Olá, que bom. Bom, estamos aqui de volta para conversar sobre Enki e a Sociedade da Serpente. Nós tínhamos parado no último vídeo, quando eu estava falando sobre a intenção de nos transformar em escravos, escravos eternos. Continuando, continuamos a ser escravos. O que nós chegamos à conclusão, eu concordo um pouco com o William Brandy, nós estamos fazendo uma análise do livro dele. A razão é muito óbvia, a sociedade de tutores, ela queria escravos. E a história da árvore do conhecimento do bem e do mal nos daria condições de liberdade. Então, é muito difícil fazer o cativeiro de pessoas que mantêm a sua integridade e seu senso de ética. Quer dizer, isso se torna impossível quando esses mesmos indivíduos são intimados por ameaças físicas, e um Deus raivoso e ainda mais a nossa enfraquecida mortalidade física. A nossa vida é muito frágil. Nós podemos morrer a qualquer hora por qualquer coisa. E o mais importante também é que se os seres espirituais que estavam dentro desses corpos físicos pudessem, não fossem mais aprisionados em corpos físicos, e ao invés disso, uma vez que venhamos a morrer, nós abandonávamos esse corpo físico à vontade e poderíamos ir para onde nós quiséssemos, para outras dimensões, seja lá o que existir depois. Não haveria mais seres espirituais disponíveis para os corpos escravos animados. Eles teriam apenas recipientes, zumbis, sem personalidade. Eles nos deram uma certa quantidade de conhecimento, mas limitado. Como nós podemos lembrar, os tabletes sumérios sempre revelaram a intenção tutelar, da sociedade tutelar, ou quem queira chamar no Nax, de anexar os seres espirituais a corpos humanos. E a primeira tentativa do homem de escapar dessa ligação espiritual ao comer da árvore bíblica, portanto, tinha que ser detida, e muito rápido. E nós lemos lá no Gênesis que fala, portanto, o Senhor Deus enviou Adão para fora do Jardim do Éden, para cultivar a terra da qual ele havia sido retirado. Assim, ele expulsou o homem, ele o colocou ao leste do Jardim do Éden, e lá colocou os querubins, ou anjos, com uma espada flamejante, que se virava em todas as direções para escudar o caminho e evitar o acesso à árvore da vida. Você vê como era complicado essa coisa de ter acesso à sabedoria. Isso está em Gênesis 3, 23 e 24. A espada flamejante simbolizava as medidas sem lógica que os tutores tomaram para assegurar que o genuíno conhecimento espiritual nunca se tornasse disponível para a raça humana. E é o que tem acontecido até hoje. Então, para evitar o acesso posterior a esse tal conhecimento, o Homo Sapiens foi condenado a um destino adicional. Não acabou aí. Ficou proibido de ter conhecimento, ainda colocaram um castigo adicional. Para evitar o acesso posterior a um tal conhecimento, o Homo Sapiens foi condenado a um destino adicional. Mais um castigo ainda, além de ter sido expulso do Éden. E a Adão, ele, o Elohim, disse, Por que você ouviu os pedidos de sua mulher e comeu da árvore que eu lhe proibi? Você não deve partilhar isso. Você não deve mais partilhar do paraíso. Amaldiçoado é o solo para você. Em sofrimento você comerá sua colheita por todos os dias da sua vida. Espinhos também e cardos serão trazidos a você. E quando você comer a planta do seu campo pelo suor da sua face, você comerá o pão até que você retorne ao pó de onde você foi tirado. Do pó você veio e ao pó você voltará. Gênesis 3, 17, 19. Bravo, né? Que castigo, hein? Só porque ele queria saber um pouco mais. Esse foi um meio, analisando de uma forma mais lógica, Esse foi um meio altamente eficaz de lidar com o pecado original que nós carregamos até hoje. Esse pecado original de Adão e Eva. A passagem acima indica que os governantes tutelares, os Elohim, pretendiam fazer com que os humanos vivessem suas vidas inteiras e morressem sem até mesmo levar-se acima do nível da árdua existência material. Tem que trabalhar até morrer. Isso aí deixaria os humanos pouquíssimo ou nenhum tempo para buscar o entendimento que eles precisavam para se tornarem seres espiritualmente livres. Mas trabalhar até morrer. Não tem jeito de ficar pensando em outra coisa. Uma interpretação que existe quanto a isso na história de Adão e Eva é que o pecado original tinha algo a ver com sexo e nudez. Isso foi inventado pela igreja, foi colocado. Isso durante o tempo todo. Essa confusão vem em parte da história na qual Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal e imediatamente se tornam envergonhados da sua nudez. Pois é, contudo, isso não era nada... Acho que não tinha nada a ver com a nudez. A nudez não envergonhava Adão e Eva. Eles estavam envergonhados pelo que representava a nudez deles. Os antigos registros mesopotâmicos apresentam os seres humanos totalmente nus. Quando realizavam tarefas para os seus mestres tutores, usavam pouquíssima roupa. Quem usava aquela roupa, aquele aparato todo, eram os tutores. A sociedade tutelar, os elohims, os semideuses e deuses deles. Os tutores sempre foram apresentados completamente vestidos. A implicação é que Adão e Eva se sentiram degradados por sua nudez porque ela era um sinal da escravidão deles e não porque eles estavam nus ou porque fossem maus. Como nós temos visto, os humanos iniciais eram mostrados como uma bela dor de cabeça para a sociedade tutora. Como nós temos visto, nós éramos uma dor de cabeça para os mestres tutores. As criaturas escravas não apenas desobedeciam seus governantes, elas frequentemente se reuniam e se rebelavam. Isso tornou a unidade humana indesejável para os tutores da Terra. Então era melhor que os humanos fossem desunidos. Porque quando você desune, você consegue dominar melhor. Um dos meios no qual o problema da unidade humana foi resolvido é descrito na história bíblica da Torre de Babel. Uma história que também tem suas raízes nos escritos iniciais mesopotâmicos. Está tudo lá. Muito bem, há milhares de anos antes. Mas segundo a Bíblia, que é a referência mais moderna que nós temos, é isso que aconteceu depois do dilúvio. A Bíblia diz que a Terra inteira falava uma só língua e usava as mesmas palavras. E na medida que o tempo passava, eles migraram para a leste, eles encontraram lá uma planície na terra de Shiniar, ou Suméria, Sumer, na Babilônia, uma região da Mesopotâmia. E lá eles se estabeleceram. Eles disseram, vamos, vamos nós construir uma cidade, uma torre cujo topo alcançará os céus. E aí o Senhor veio para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E o Senhor disse, olha, as pessoas estão unidas, eles só têm uma língua. E agora eles vão começar a fazer essa torre e nada vai os impedir do que eles têm em mente. Vamos ver, está no plural isso. Vamos descer lá e confundir a linguagem deles, de forma que um não possa entender a fala do outro. A Bíblia fala, nós vamos descer. E assim, o Senhor, ou Elohim, os espalhou por toda a face da terra e eles pararam de construir a cidade. Portanto, o seu nome é Babel, por causa do Senhor que foi lá e confundiu a linguagem da terra inteira. E de lá o Senhor os espalhou por toda a terra. Está em Gênesis 11, 1, 9. Bom, no livro 12º Planeta, do Mr. Sitchin, ele oferece uma análise intrigante da história da Torre de Babel. Segundo ele, a pesquisa sobre a palavra nome, na passagem acima, vamos fazer um nome para nós, era uma tradução da antiga palavra Shen. A tradução da Bíblia de Shen pode estar errada. O Mr. Sitchin, ele diz que Shen vem da palavra que tem a raiz, chamar, que significa aquele que está desviado para o alto. Os antigos Shen são monumentos de obeliscos que eram tão prevalecentes em sociedades antigas. Até hoje nós temos obelisco em todos os lugares do mundo. Não, os antigos Shen, Shen, eram obeliscos. E esses Shen ou obeliscos foram copiados de veículos em forma de foguete nos quais os antigos deuses do Telad era dito voarem. Então, o Mr. Sitchin, ele acredita que a palavra Shen nos textos mesopotâmicos deve ser traduzida como veículo celestial, carruagem, celeste, signifando, em nossos termos atuais, foguete. Quando essa tradução é colocada na passagem bíblica acima, nós descobrimos que os antigos Babilônios não estavam tentando fazer um nome, que isso não faz sentido nenhum, e sim, que é uma reputação, eles estavam tentando fazer um veículo celestial, ou um foguete. A implicação é que eles queriam igualar o poder tecnológico dos seus odiados mestres do Telad e, portanto, por fim, a sua escravidão. Bom, se a análise provocativa do Mr. Sitchin está correta, nós deveríamos entender melhor por que essas sociedades tutelares se tornaram tão alarmadas pela Torre de Babel e sentiram uma necessidade completa de desunir a raça humana. Imagina se um Deus ia fazer isso. Supremo. Não. Então, as histórias e lendas antigas de outras partes do mundo indiretamente apoiam a história da Torre de Babel. O povo japonês, os esquimós aqui do Alasca, os genuítes aqui do Canadá, os sul-americanos, os egípcios, todos eles têm tradições afirmando que seus antepassados iniciais tinham sido transportados por deuses de aparência do tipo humana e que seus descendentes modernos vivem hoje, ou que esses deuses tenham sido a fonte de sua linguagem ou escrita. Pode ser difícil aceitar as declarações bíblicas e mesopotâmicas de que a antiga sociedade humana tenha sido partida, dividida há milhares de anos atrás, num esforço de dividir para conquistar por extraterrestres voadores. Essa técnica antiga, frequentemente usada por líderes militares, por governantes políticos em tempos de guerra, essa técnica foi advogada há uns anos atrás por um distinto professor da Universidade de Yale que sempre falava que se a Terra um dia fosse colonizar um outro planeta, esse professor mauzinho sugeriu que a Terra poderia controlar um outro planeta habitado ao jogar um grupo nativo contra o outro. É bom lembrar que aí no Brasil, quando os portugueses traziam os escravos da África, eram cruéis ao ponto de separarem as famílias e misturarem as tribos, porque vinham de vários pontos, os escravos vinham de vários pontos da África, com culturas diferentes, com deuses diferentes, e então o que os portugueses faziam é misturar todo mundo, então era impossível eles se rebelarem, eram dialetos diferentes, isso é histórico, quem quiser pesquisar isso vai encontrar referências sobre isso, nessa técnica maldita de dividir para conquistar ou neutralizar. Isso é super eficiente, diabolicamente eficiente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Transcrição e Legendas Pedro Negri